Bem-vindos, nerdinhos, fãs de jogos que estão ansiosos para ver mais sobre Valorant. Este trailer foi lançado há dois dias atrás, é sobre o Phoenix, tem 20 segundos de duração só e mostra algumas habilidades do nosso personagem que tem habilidades de fogo. É um dos personagens que mais me interessou, por enquanto, e como eu tô voltando a fazer vídeos pro YouTube eu quero dar uma analisada nesse vídeo com vocês. São 20 segundos apenas, então eu vou deixar o vídeo tocar e depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Nesse vídeo o Phoenix usa duas habilidades das quatro habilidades dele, inclusive a Ultimate tá disponível, Run It Back, mas não é utilizada. As habilidades são a Blaze, que é a parede de fogo, e a Bola Curva, Curve Ball, que é essa bomba que ele joga, essa pequena bolinha de fogo que ele joga ao redor das esquinas, das quinas, olha só. A outra habilidade seria o Hot Hands, que é uma bola de fogo que deixa uma área pegando fogo no chão, que danifica os inimigos e se cura, tá? Então é um personagem que eu acho que é super interessante de jogar e, por enquanto, é o que tem mais minha cara. A Ultimate dele, ele marca um lugar no mapa e ele pode ir pra cima dos adversários porque depois de um estipulado tempo, por cinco segundos ou depois que ele é morto, ele volta pra área onde ele marcou com o Life cheio. Dá pra perceber aqui vários aspectos muito interessantes do Vulcano. Um aspecto dele é a facilidade de progressão. Primeiro, porque a Bola Curva, ela marca os oponentes, vocês podem ver através das esquinas e das esquinas, quando ele tá virando, que quando a Bola Curva acerta, ela dá um círculo azul na cabeça do oponente. Então ele não só marca o oponente, mas ele marca em direção à cabeça do oponente. E a outra característica interessante é a característica de negação de área. Às vezes você quer evitar e você quer tirar um x1, facilitar, né? Por exemplo, aqui o Phoenix, ele isolou parte do mapa pra poder enfrentar os dois inimigos da esquerda primeiro e depois o inimigo da direita. Então essa habilidade de negação de área, ela é muito interessante. Aparentemente, o Blaze, a parede do Phoenix, não pode ser virada assim como as outras paredes. A Sage pode colocar a parede do jeito que ela quiser, Viper tem jeito de colocar a parede de forma diferente. Enfim, o Phoenix parece que ele só coloca a parede de forma reta. O que é uma restrição, mas ainda assim transforma o agente Phoenix, né? Que é assim que são chamados os personagens do Valorant, os agentes, em um personagem muito, muito interessante. Além de ser um negão super estiloso, né? Com a jaqueta, assim, pá! Então personagem interessante. Eu espero ver mais as habilidades do Phoenix em breve e eu espero que a Riot solte pra gente mais teasers como esses aqui das habilidades dos agentes um por um. Solva, Sage, Brimstone, vamos que vamos. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe nos comentários o que vocês acharam dessas habilidades que são mostradas aqui. Um beijo do Ogro e até a próxima. Um beijo do Ogro e até a próxima.